Você já se perguntou, por que o Bitcoin tem algum valor? Em uma resposta extremamente simples, eu poderia dizer apenas que o Bitcoin tem algum tipo de valor pelo mesmo motivo que as moedas fiduciárias tem, ou seja, o dólar, o real, o euro, ele tem algum valor para as pessoas porque elas decidiram acreditar nisso. Então, o mesmo funciona para o Bitcoin. Porém, nem tudo é exatamente preto no branco, nem tudo é tão simples assim. Então, vamos entender exatamente esse ponto. Meu nome é Marcos Eduardo e eu te convido desde já a se inscrever e ativar o sino das notificações nesse canal para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, finanças, no Brasil e no mundo. E deixa um like aí, isso de verdade ajuda bastante esse serviço aqui, esse trabalho que eu estou oferecendo para você de conhecimento gratuito. E olha só, o primeiro link aqui na descrição é referente à Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando meu link aí para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E através dela, você, enfim, é que consegue comprar o Bitcoin e criptomoedas. Mas vamos então ao conteúdo aqui para responder. Por que de fato o Bitcoin tem aí algum valor? De fato, quando uma pessoa entra nesse meio das criptomoedas, quando ela começa a olhar o Bitcoin, existem várias dúvidas que começam a surgir. O que garante esse Bitcoin? Peraí, o Bitcoin é gerado do zero. Por que cargas d'água? Alguém vai dar algum valor a isso aí? Ah, tem esse processo de mineração. Então tem gente aí fazendo Bitcoin do zero? E tecnicamente, sim. Existem cálculos matemáticos gerando Bitcoin, mas existe uma quantidade finita para isso. Existem várias regras em torno disso para a gente chegar num ponto em que estabelece um valor. Só que antes desse ponto, é necessário a gente entender a questão da moeda fiduciária. Isso porque tem muita gente que até hoje acredita que a moeda fiduciária, ou seja, o real, por exemplo, as moedas emitidas pelos governos, elas têm lastro. Só que elas não têm. Então, a ideia é a seguinte, a história é a seguinte. Existia um período em que haviam trocas de mercadorias. Uma pessoa ia trocar galinha por farinha, por exemplo. O outro ia trocar ovos por sal. E assim sucessivamente. Então, no decorrer da história, existiram várias formas de dinheiro. E com o passar do tempo, os metais preciosos foram considerados aí como padrões ideais para essas trocas serem realizadas. Só que, convenhamos, você andar com o ouro para cima e para baixo não é a coisa mais fácil, nem mais prática, nem mais simples do mundo. Até porque é perigoso você ser roubado, enfim. Então, começaram a surgir casas que armazenavam o ouro e te ofereciam aí um certificado dizendo que você era dono de uma determinada quantidade de ouro. E você poderia levar esse certificado até essa casa que armazena o ouro e converter, pegar o ouro de volta. Isso era possível ser feito. Então, principalmente para compras maiores, você poderia apenas entregar o certificado de ouro em troca de algo. E essa pessoa, se quisesse, ficava com o certificado ou ia nessa casa que armazenava o ouro e fazia a conversão. E daí, essas casas foram crescendo e houve uma divisão. Por um lado, foram os bancos que cuidavam do dinheiro, especificamente desse vale. E do outro, foi o governo, o Estado, que ficou responsável por armazenar o ouro. Porém, aí a coisa começa a ficar complicada. Por volta de 1970, o presidente Nixon, ele fez com que esse certificado que virou a cédula de dinheiro, de dólar, enfim, ela estava até escrito nela, né? Um dólar do tesouro do governo norte-americano, dos Estados Unidos da América, enfim. Então, era uma nota que representava diretamente a quantidade de ouro. E ele fez a quebra desse lastro. Então, a partir de 1971, 1972, em diante, enfim, foi criado o Federal Reserve. E com isso, nós vimos que o ouro, ele não era mais o lastro do dólar. E os outros países no mundo todo, mais ou menos, seguiram esse padrão. Foi criada aí a ideia do padrão petrodólar, só que isso é uma coisa que não é muito palpável e, na verdade, é bem subjetivo. Bom, e a partir desse momento, a moeda, de fato, virou moeda fiduciária. Fidúcia significa confiança. Então, é uma moeda única e exclusivamente baseada em confiança. Os governos, pelo mundo todo, começaram a imprimir cada vez mais dinheiro. Ah, tem uma crise financeira? Vamos imprimir dinheiro. Ah, tem um problema que precisa ser resolvido? Vamos imprimir mais dinheiro. E é dinheiro sem lastro. E, por consequência, o dinheiro foi perdendo cada vez mais o seu valor. Inclusive, na época, alguns especialistas, né, só pra você ver que loucura esse negócio de especialista, né, chegaram a dizer que, como o dólar não seria mais atrelado ao ouro, o ouro ia perder seu valor. E, né, não foi isso que aconteceu. Parabéns aí pra esses especialistas que erraram bonito. E a grande verdade é que 20 dólares no dia de hoje equivale a 1 dólar, mais ou menos, em 1970. Então, o verdadeiro valor da moeda fiduciária, do dólar, é a confiança, a confiança coletiva que existe em torno dessa moeda. E não existe mais nada que garanta o quanto você confia no governo, o quanto você confia na classe política, o quanto você confia nas pessoas que estão representando isso que chamamos aí de democracia, né. Basicamente, você tá fazendo um lastro do dinheiro com base na confiança nos políticos. É muito doido esse negócio. Bem, enfim, então, pra bater de frente com o sistema de moeda fiduciária em que você tem que confiar, a gente tem aí o Bitcoin, né. Então, o Bitcoin, ele efetivamente, de primeiro momento, ele funcionava de forma muito mais rápida, muito mais prática. Você consegue transferir Bitcoin pro mundo todo a uma taxa proporcionalmente baixa comparada com o sistema fiduciário. Porém, o Bitcoin, embora ele tenha sido criado para ser dinheiro, para ser moeda, estruturalmente, até esse momento, ele não tem a capacidade para uma adesão a nível mundial. Se todo mundo aderir ao Bitcoin ao mesmo tempo, ele não vai ter uma capacidade técnica de... Permitir que todo mundo vá lá na padaria, compre o pão, faça suas compras no mercado o tempo todo. Então, para isso, foi criada aí a Light Network, que é uma ferramenta que desafogou o sistema original do Bitcoin, uma espécie de segunda camada, que foi criada para viabilizar isso. Mas, o primeiro item que torna o Bitcoin como algo de valor, que gera valor dele, eu não estou falando especificamente de preço, estou falando algo que tenha um valor intrínseco. É a questão da utilidade dele. Então, o Bitcoin, via de regra, ele é mais simples, prático e rápido, em relação... quando a gente compara aí com a moeda fiduciária. Outro ponto que, de fato, acaba agregando valor ao Bitcoin é a sua natureza descentralizada. Ou seja, isso que talvez seja a parte mais difícil de entender. O Bitcoin não tem um governo que o comande, não tem uma empresa, não tem um grupo de pessoas que tome as decisões de forma unilateral a partir dele. Ele é algo verdadeiramente democrático. Então, qualquer pessoa, como a gente está falando de software aberto, qualquer pessoa pode propor uma melhoria para o Bitcoin. E existe uma forma de votação, chamada consenso, que vai aceitar ou não aquela implementação. Então, se mais da metade da rede, 51% da rede, por exemplo, aceitar isso dos utilizadores do software do Bitcoin, o Bitcoin Core. Qualquer pessoa pode baixar, pode pôr aí no seu computador. E se essas pessoas, elas aceitarem uma implementação que qualquer pessoa propôs, aquela implementação, ela vai ser realizada. Se mais da metade não aceitar, por consequência, isso não vai para frente. Então, também não tem como chegar um governo e falar assim, a partir de agora, não teremos mais 21 milhões de unidades do Bitcoin em circulação. Teremos 22 milhões de unidades. Ah não, agora são 30, agora são 50, agora são 6, são 200 milhões. Não tem como isso acontecer, porque não tem um órgão central. Não tem como simplesmente alguém chegar e falar assim, não, vamos travar todas as operações de Bitcoin. Isso não tem como acontecer, porque de fato ele é descentralizado. Outro ponto em torno do valor é a questão da distribuição. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso ao Bitcoin Core, quanto mais pessoas tiverem aí nodes conectados da rede distribuída do Bitcoin, menor é a probabilidade de fraude e mais segura a rede se torna. Bem, mas apesar de toda a superioridade que existe do Bitcoin em relação a moeda fiduciária, seja em questão de tecnologia, em questão de descentralização, distribuição, a questão de ser uma quantidade infinita, né? Só existirão um total de 21 milhões de unidades de Bitcoin, e isso não é um processo que algum governo, alguma empresa mirabolante pode inflacionar. Apesar de toda essa estrutura que é superior a qualquer tipo de sistema financeiro atual ou moeda fiduciária, enfim, ainda assim, aquilo que é o principal ponto que faz com que o Bitcoin efetivamente tenha o valor que tem e venha a crescer mais, é de fato a sua adesão. Quanto mais pessoas aderindo, maior a probabilidade do valor crescer. Quanto mais lugares passarem a aceitar Bitcoin, melhor é para os atuais utilizadores. E com o passar do tempo, o que a gente mais está vendo aí são países, nações, aderindo ao Bitcoin e às criptomoedas. Eu até costumo falar que necessariamente o Bitcoin não precisa que algum governo autorize seu funcionamento. Não precisa que ninguém proíba. Não precisa de regulamentação. Só que existem muitos investidores conservadores que, de fato, eles só vão entrar para o Bitcoin depois que tiver toda a situação de regulamentação pronta. E como isso está caminhando, seja na União Europeia, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países do mundo, a tendência é que a adesão do Bitcoin e sua adoção e utilização seja cada vez maior. Seja para uma moeda do dia a dia, seja para uma reserva de valor ou qualquer outro FII. Tá certo? E, é claro, se você quer fazer a sua aquisição aí de Bitcoin, é bem simples. Basta você abrir sua conta em uma corretora. A que eu utilizo é a Binance. O link da Binance é o primeiro que estará aí na descrição. Basta você abrir sua conta, você vem, como por exemplo aqui onde eu estou em carteira, Fiat Spot, procura aqui o BRL. Você faz um depósito de reais e você depois já pode fazer a conversão do seu real para o Bitcoin. No caso, o BTC tem até a funcionalidade aqui de converter, se você é um usuário iniciante, já tem essa praticidade aí para você. É só você selecionar aqui, por exemplo, eu depositei reais. Eu quero fazer a conversão de meus reais para uma determinada quantidade de Bitcoin. Então, eu coloco aqui, por exemplo, 15 reais. Eu clico aqui e converto. Ele automaticamente já passa o meu valor em reais para Bitcoin. Tá certo? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.